Como prometido, estamos aqui para mais um TT News e este é dedicado à série The Rings of Power, Os Anéis de Poder, mais especificamente à sua segunda temporada. Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News. A mais um TT News do mês de maio, mas que já tem também aqui pelo meio notícias de junho, pois este vídeo será só dedicado à série Os Anéis de Poder. Como nas últimas semanas saíram demasiadas novidades relacionadas com tudo e mais alguma coisa, nós decidimos fazer um TT News que saiu no domingo passado com as notícias mais gerais e agora vamos fazer um vídeo dedicado à série e ainda teremos um vídeo dedicado ao filme The War of the Rohirrim e outro vídeo dedicado aos novos filmes da Warner Brothers. O tempo passou e passou e passou e não tínhamos nenhuma novidade do Prime Video, da série, mas maio foi o mês. Por isso, vamos lá fazer aqui um apanhado de todas as notícias sobre a série. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é que é, pessoal, deixa já um grande gosto neste vídeo. Subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a parte quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam, é claro, também aqui do botão Valeu Demais ou Obrigado e que também podem fazer parte da nossa membership. Vamos lá então começar pela primeira novidade e ela, no seu contexto, até um pouquinho cómica. No dia 9 de maio, a Warner anunciou que iríamos ter novos filmes do universo de Peter Jackson. E nesse mesmo dia, o que é que o Prime Video faz? Mudou o arroba, o username das contas da série. É isto que vocês têm para nos dar? É só isto? Antigamente eles tinham o arroba L-O-T-R on Prime, Lord of Rings on Prime, e agora atualizaram para The Rings of Power, Os Anéis de Poder. No dia 13, eles lançaram um pequeno vídeo a informar que no dia seguinte, que no dia 14 de maio, iríamos ter o teaser trailer da série. E como vocês podem ver aqui, o logo da série já não é prateado, já não são com aquelas letras prateadas, mas sim com letras douradas. E também vemos aqui que o mal, não é? Que é esta gosma preta, está a corromper o belo, a corromper o dourado. Então temos aqui a temática do bem contra o mal. E sim, no dia 14 tivemos um teaser trailer. Mas nós pensávamos que, ok, um teaser trailer vai ser um videozinho de 30 segundos, é nada de jeito. Não, foi um trailer praticamente de 1 minuto e 43. O teaser começa como acabou a temporada, com Albrandt, com Sauron, a chegar a Mordor. Vemos os diferentes plots da série, Galadriel, Elrond, Lindon, Númenor e vemos também uma das grandes águias de Manoë. Vemos também uma criatura marinha, os anãos, temos ali um pequeno vislumbre da Númenor e do Estranho, algo também relacionado com as místicas. Vemos Theo, Arondir e Isildur, que também está bem vivinho da Silva. Vemos também um novo ator que interpreta Adar, que é o Sam Azeldine e os seus orques. Mas o que se destaca aqui no teaser é o plot de Eregion, onde vemos que é Lembrimborn com nada mais nada menos do que Anathar, o Senhor das Ádivas. Temos o mesmo autor que interpreta o Albrandt, que é o Charlie Vickers, mas ele está então caracterizado como aquele que será Anathar. E vemos aqui que a coisa não vai correr bem. Nos diversos plots vemos que o mal ataca, vemos também aquela gosma preta, que já tínhamos visto na primeira temporada, ou algo semelhante a ela a ganhar forma. De modo geral o teaser tem bastante ação, bastante violência e vamos ter guerra. O trailer revela também que a série vai sair no dia 29 de Agosto e a série vai estrear com 3 episódios de uma vez. Vamos ter os 8 episódios da temporada, como tivemos na temporada anterior, só que em vez de saírem 2 episódios na estreia, vão ser 3 episódios. Assim que saiu o teaser, foi também publicado este pós-ter promocional nas redes sociais da série com a Anathar. E depois logo em seguida saiu um vídeo de Behind the Scenes, um look inside season 2. Este vídeo do Behind the Scenes tem pequenas entrevistas aos atores, à equipa da série. Vemos aqui o Isildur, que nós podemos supor que ele está na toca de Xilop, na toca de Laracna, em Kirit Ungol. E aqui nesta imagem até vemos que ele tem ali aranhinhas atrás, não é assim, aranhas falsas. Então iremos ter a senhora aranha na série. Vemos também a estátua de Fëanor em Eregion. Aqui esta imagem causa muitas dúvidas. Será que é uma coisa tumular? Um espectro? Um ser maligno invocado pelo Necromante, pelo Sauron? E este aqui quem é? Será que ela é Borne? Esta imagem, ela aparece num segundo, mas levanta tantas questões. E vemos também aqui o nosso querido John Howe, um dos maiores ilustradores da obra de Tolkien. Há algo que eu também quero aqui frisar, que no meio disto não tem muita importância, mas achei curioso, que quando eles publicaram o teaser, o póster e também o Behind the Sins, eles apagaram todos os posts do Instagram que eles tinham da temporada anterior. A única coisa que eles deixaram foi o post deste ano do Tolkien Reading Day. De resto, eles apagaram ou arquivaram, não sei, mas já não podemos ver nada do que estava para trás. Será um recomeço? Será só porque sim? Não sei. Eu não vou falar mais sobre o trailer e sobre o Behind the Sins, porque nós já fizemos uma grande live assim que saíram estas novidades, portanto, passem por lá. Agora, quero-vos também mostrar aqui a sinopse que já podemos encontrar da série, no Prime Video. Ela é bastante genérica, sabemos que Sauron, de facto, tornou, e agora ele tem que confiar na sua própria astúcia para reconstruir a sua força. E ele, é claro, terá de continuar a supervisionar a criação dos anéis de poder. Como é que eles vão fazer isto? Não sei. Sabemos também que os nossos queridos personagens que conhecemos na primeira temporada irão mergulhar numa onda de escuridão e irão ser desafiados cada vez mais. É uma sinopse bem genérica, se vocês quiserem, podem pausar o vídeo para ler. Ela não revela assim grande coisa, uma vez que a série também tem pouco de canónico, nós não conseguimos bem perceber o que é que se está a passar. Mas que as coisas vão correr mal, elas vão correr. Depois tivemos assim uns dias calminhos para podermos recuperar e no dia 29 de maio, o que é que nós tivemos? Foi revelado que Tom Bombadil irá estar na segunda temporada da série. A notícia foi avançada pela Vanity Fair e soubemos que o Tom Bombadil irá ser interpretado pelo ator britânico Rory Kinnear, conhecido pelos seus papéis em 007 e Penny Dreadful. E o que é que nós sabemos do Tom Bombadil? Ele estará em Hun, no leste, e está lá a sua segunda casa. E Hun antigamente era uma terra bela e verde e agora é uma terra erma, uma terra desértica. E assim, a casa de Tom Bombadil é meio que um oásis no meio do deserto. Kristen Milstead, a designer de produção da série, teve a ideia de incorporar um mapa estelar no teto da casa de Tom Bombadil para o conectar com o universo e para dar a entender que ele tem observado as constelações em busca de sinais e ele também estava à espera do estranho. Sim, vamos ter cenas de Tom Bombadil com o estranho, a fazer o que também não sabemos. Os showrunners da série, G.D. Payne e Patrick McKay, comentaram que apesar de Tom Bombadil estar fora das adaptações anteriores e de ser um personagem que não tem praticamente nenhuma intervenção na história, ele aqui terá mais participação, ainda que esta seja contida. Rory Caneer e Leigh McPherson, a dialect coach da série, procuraram dar ao personagem um sotaque que se soasse a antigo e então na série Tom Bombadil irá ter o sotaque inglês da cornoalha. Com isto, a HarperCollins britânica irá lançar uma nova edição de As Aventuras de Tom Bombadil, The Adventures of Tom Bombadil, um livro que irá sair no dia 20 de agosto e que faz agora parte das edições em paperback da coleção Tolkien's Signature Classics que estão agora a sair recentemente. E agora já no dia 3 de junho tivemos um novo artigo, tivemos uma nova matéria, mas desta vez pelo site Entertainment Weekly. E é um artigo sobre um novo ator da série mas sobre um personagem que não é novo. Ou seja, nós na primeira temporada da série tivemos o ator Joseph Mowley a interpretar Adar que ele então saiu da série e agora o personagem será interpretado pelo ator Sam Hazeldyne. Este artigo fala sobre a troca de atores. A segunda temporada irá explorar o passado de Adar incluindo a sua transformação, o seu processo de transformação de Elf para Orc e os seus encontros anteriores com Sauron. Sobre a origem do personagem, Sam Hazeldyne diz que Houve uma oferta de poder e de outra coisa que iremos descobrir mais tarde na série e Adar aceitou este acordo de boa vontade. É como se ele tivesse tomado uma red pill, uma pílula vermelha, e tivesse sido enganado. Ele foi terriblemente torturado e mutilado. O ator enfatiza também a complexidade do personagem e a dedicação que ele tem para os seus filhos, para os orcs, e ele conta também sobre os desafios de ter de usar as prods e de falar a língua negra, o black speech. Quando o teaser trailer saiu, verificou-se que faltava uma personagem, Bronwyn, a mãe do menino Theo, e que era o par com o antigo de Arondir. E ela revelou nas suas redes sociais que ela não irá estar na segunda temporada da série. Primeiro, antes do próprio teaser trailer sair, ela já tinha feito um post no seu Instagram a dizer que se tinha afastado do seu trabalho enquanto atriz em setembro de 2022, ou seja, assim que a série estreou em 2022. Para se focar ao ativismo no Irão. Ela diz que só um projeto muito especial é que a faria voltar ao mundo do cinema. E neste caso, ela fala aqui no novo projeto, no novo filme, que é A Mosquito in the Ear, que é um filme inspirado numa novela gráfica italiana. E depois já do trailer sair, ela fez um novo post a dizer que ela decidiu não voltar à segunda temporada da série, mas que isto não tem nada a ver com a sua decisão relativamente ao ativismo. Ela diz que ao longo da sua carreira, os principais valores em que ela acredita são a honestidade, a empatia e a integridade. E ela diz que a sua personagem, Bronwyn, acreditava também nesses mesmos ideais. Por isso, ela estava bastante conectada com a sua personagem. Então, não sabemos o que é que ela saiu da série, mas pronto. Não iremos ver Bronwyn na segunda temporada, provavelmente ela irá ter uma morte rápida e deixa de existir. E agora, no dia 7 de junho, vamos ter uma live do IGN com o Ismael Cruz Córdoba e com o Máximo Baldry, que são os atores que dão vida a Arondir e a Isildur. Portanto, ficaremos à espera e veremos se eles irão divulgar alguma novidade. E é isto, pessoal. Eram estas as novidades que tivemos de Rings of Power. Eu até tenho medo, sei lá, de agora, quando acabar de gravar este vídeo que eles tinham anunciado mais qualquer coisa. Nunca se sabe. Porque um dia o Prime Video estava hibernado e no outro dia acorda e decide se é a altura de fazer coisas acontecer e já temos aí a segunda temporada da série à porta. Por isso, pessoal, se ainda não fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam, se estão mais animados para esta segunda temporada da série, se estão receosos, se estão com expectativas, sem expectativas, contem-nos tudo aqui em baixo. Não se esqueçam também, é claro, do botão do valor de mais ou do obrigado e de fazerem parte da nossa membership. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. e um grande beijinho.